Oi gente, estão vendo essa calopecita aí? Sou eu, a Rubi, sabe? Eu já cantei a musiquinha do iPhone, já subi a musiquinha da família Adams, subo pelas pernas do meu papai, pelas pernas da minha mamãe, vim com meu amigo Ramester Boris lá na casinha dele, bato um papo com ele e grito bastante. Meu nome é Rubi. Olha que gracinha olhando pra cima, gente, é verdade. Minha filha tava lá, falou que é a mãe dela, a mãe dela, né? A Jeane, né? Ela fica olhando pra cima toda hora, olha lá, assim, que belezinha. Ai, que graça. Essa é a calopecita, tem quatro aninhos. Rubi tem quatro aninhos, que graça, não? Ela, muitas vezes vai pra gaiola, né? Pra dormir, e às vezes também ela, como ela fica solta, ela faz coxinha, tanto é lugar, então, não pode deixar ela solta direto. Olha lá, na cara, ensina a casa do Boris lá, barato. Ai, essa peca, não? Olha lá o Borinho lá. Será que ela vai... Olha lá. Vai atrás da mamãe dela, quer ver? Vamos ver? Vai atrás da mamãe dela. Vai indo, vai indo, vai indo. Vai indo, vai indo. Vai indo até que... Acordou. Olha lá. Até que... Vai com a mãe dela. Chegou... Chegou o bichinho. Chegou o bichinho. Chegou com a mãe dela. Chegou o bichinho. Chegou. Fazendo um shortinho. Foi carinho. Hum, carinho. Aí, carinho. Hum, hum, hum. Fica, leve. Fica, leve. Fica o shortinho, querendo. Hum, que coisa toda, mamãe. Hum? Pra lavar a cabecinha com carinho. Ah, meu Deus. Olha lá. Ah, meu Deus. Cuide de um abraço. Fui. Cuide de um abraço.